Vamos mostrar hoje como plantar couve-manteiga, que é muito bom para os ossos, não é mesmo? É cheio de cálcio. Sabia que ela é substitutiva do leite? Pois é, siga o nosso canal, curte. Vamos até o fim desse vídeo passo a passo, rapidinho, plante couve-manteiga no fundo da sua casa, no seu apartamento, na área de serviço, no fundo de quintal, não é mesmo? Sítio, chacra, onde puder, gente, dentro de vasos. E antes da gente dar continuidade ao passo a passo, é importante um link que tem aqui em cima, como germinar sementes de couve-manteiga, muito dez, muito dez, a gente tem muitos exemplos aí de dois, três anos atrás. Esse ano nós temos semeado mais por mudas, para mostrar também por mudas, que dá muito certo, dentro de plantações em vasos, horta caseira em vasos. A terra secou bem, e agora que ela está bem seca, a gente tem que ir removendo aí até o fundo, cutucando, cutucando, afofando, e vamos retirando todas as raízes, vamos separando aqui, certo? Jogando fora, tudo que não for legal, a gente vai retirar. Eu não tenho peneira, eu não uso peneira, então, é tudo aqui na mão. Ela já está bem afofada até o fundo, 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 né? Bem sequinha, bem sequinha. E vou misturar com esse restante aqui de terra, né? É uma terra, assim, vegetal, como essa daqui também. Ela está mais seca, essa aqui está mais úmida, com um pouco de adubo e folhas secas, e vou completar mais com uma mão, olha, aí, né? De adubo e jogar, misturar com essa outra terra agora aqui. Vamos retirando, ali como tem a manta de bidim, a gente deixa o bidim, e vai jogando a terra aqui dentro. Agora, então, é misturar bem, né? Para a gente poder plantar uma nova muda aqui de couve e manteiga. Vai até o fundo, revira. Queridos, um lembrete importante. Não esqueçam de curtir o nosso canal. Aqui tem uns seis centímetros, eu fiz um buraco bem profundo, de seis a sete centímetros, para a gente só encaixar, ó, colocar aqui, conforme você tira a colher, já acomoda. Então, não é para apertar absolutamente nada, ó. Só encaixar e apalpar aqui para firmar a terra sem apertar. Já está pronto. Horta com amor. Estamos jogando aqui 300 ml, que é esse potinho cheio, ó. Está bem molhadinho já. Vamos terminar aqui, filmar, mostrar para vocês. Ajeito o pezinho aqui, centraliza e agora continue curtindo o nosso canal e aguardando os próximos vídeos com crescimento e desenvolvimento da couve e manteiga. E agora continue curtindo o nosso canal. Ajeito o pezinho! Ajeito o pezinho! Obrigado.